Nós fomos convidados, assim como estão sendo convidados todos os 141 municípios para a apresentação desse programa que é o Vigia Mais MT. Esse Vigia são de câmaras de monitoramento, que o governo do estado já adquiriu, já está lá na SESP e serão entregues para os municípios. Os municípios terão a obrigação de implantar, de instalar, assim como foi as lâmpadas de LED. E é um programa fantástico, porque vai gerar segurança. Aqui, Alto Garças é um município que tem saídas para vários outros municípios, até para outros estados. Então, a gente vai conseguir fechar Alto Garças, monitorada, pelo sistema que será da SESP, lá da Secretaria de Segurança Pública. Nós teremos os acessos, tem a parceria aqui com a Polícia Civil, Polícia Militar. Já conversamos com o Tenente Silveira e essas câmaras serão colocadas nos pontos estratégicos. São para as vias públicas, não é para prédios públicos, são para as vias públicas. E vai trazer aí segurança, mais habilidade. Graças a Deus, nosso município é um município muito tranquilo em questões de crimes, mas sempre, às vezes, de vez em quando acontece. Então, isso vai gerar aí segurança para toda a população. E, claro, nós, como gestores, só temos que abraçar o projeto. Fomos lá, assistimos todo o projeto que foi desenvolvido. E estamos aqui agora fazendo a parte burocrática, que é de documentação, para estar logo, logo recebendo. Bom, secretária, aqui no município de Alto Garças, esse assunto de câmera já foi discutido. Como que fica agora com aquele projeto que foi lançado aquela vez? Inclusive, tem até vereadores que propôs esse projeto. Como que fica? Sim, na verdade, em 2021, nós estivemos lá na SESP. Na época, estava o vereador, o seu Luiz, ele esteve conosco. Nós tínhamos protocolado um pedido para ser feito um projeto de monitoramento. Esse pedido, ele foi feito. Nós recebemos aqui, na época, um engenheiro, um tenente de engenheiro lá da SESP, da Polícia Militar, veio, realizou o estudo, montou esse projeto. E nós estávamos com ele pronto para ser executado, correndo atrás de emendas. Na época, tivemos aqui o deputado delegado Claudinei, que se propôs a nos ajudar, através de uma emenda, mas, infelizmente, não deu certo. Então, hoje, o município tem esse projeto, que era, na época, esse projeto estava com 18 câmeras, em pontos estratégicos. E, como ele não foi executado, nós não conseguimos a verba para isso, agora veio o governo do Estado e lançou o Vigia Mais MT. Então, o Vigia Mais MT, ele vai nos contemplar com 35 câmeras. Então, é além do que aquele que a gente tinha já previsto. E, claro, a gente vai aproveitar, conversei já com o Tenente Silveira, alguns pontos que a gente já tinha definido com eles, que, querendo ou não, a participação da Polícia Militar aqui vai ser de extrema importância, tanto é que o sistema, eles vão ter o acesso ao sistema, e aí a gente vai aproveitar ele. Mas ele não tem nada a ver com aquilo que nós tínhamos pensado lá atrás, que era daquele projeto que foi realizado pela SESP. Agora é um novo, tanto é que esse Vigia Mais MT, ele não tem projeto, ele tem pontos. Então, nós precisamos só informar os pontos onde serão colocados e o município se comprometer em instalar.